Olá, cidadãos do nosso município, e conheça mais um vereador do nosso município. Bom, minha gente, eu sou o vereador Messinho, fui eleito aqui nessa cidade, aqui em Jaboatão, mas meu foco é aqui em Marcos Freire, o conjunto Marcos Freire é o meu reduto, eu moro aqui há 26 anos e é aqui onde eu pretendo trabalhar mais. Mas, sim, sabemos que o vereador é um fiscal, ele é um fiscal, ele está ali para fiscalizar, ele está ali para cobrar, ele está ali para fazer os requerimentos, para fazer os projetos e esperar que esses projetos sejam aprovados pela executiva. E eu fico feliz por ter hoje, do meu lado aqui, no meu conjunto, uma parceria muito grande, conseguimos juntar força de Josué, fazer com que ele fosse o nosso conselheiro tutelar, que não tínhamos aqui no bairro. Isso é um mérito dele e a gente teve o prazer de ajudar. Conseguimos também, com muita luta, fazer o presidente da nossa associação, Robson Miguel, que é um verdadeiro guerreiro, que trabalha para a saúde do nosso município. Então, para a gente é muito bom ter uma pessoa experiente, e uma pessoa capacitada, igual a Robson Miguel, para nos ajudar. E estamos aí, junto com essa parceria, junto com a regional, junto com o prefeito Anderson Ferreira, sabendo que a gente está junto, mas é um junto, que a gente sabe como trabalhar. Ele sempre nos dando resposta, a gente sempre exigindo, isso na questão de saneamento, isso na questão de transporte público, isso na questão de iluminação pública, que faz parte da nossa segurança. Então, o fériador está aqui para cobrar. Estamos sendo fiscais da nossa comunidade, eu tenho certeza. E daqui, do que era Marcos Freire, só tem a melhorar.